e vamos nós aqui mais uma vez na br319 já sabemos dos desafios que nos espera e estamos chegando aqui no gaúcho aqui é um outro ponto de apoio e olha aí eu falei não vai atrás de miojo miojo não sustenta nada miojo um copo d'água uma coisa só bom dia bom dia pessoal estamos aqui na maria mineira onde nós posamos e olha só o dia já clareou como é que tá o dia bonito estamos aqui na bar na margem da br319 vou mostrar para vocês aí como é que é aqui aqui tá o pessoal já dando manutenção nas motos aqui tá o carlinho e aqui é o restaurante da dona maria mineira olha aí que lugar ajeitado lugar bem limpinho bem asseado vamos montar umas barracas aqui eu dormi na rede bem aqui e aqui é a sala do café olha aí de capricho tudo bem limpinho aqui tem quarto para alugar aqui ó e aqui tá o franguinho geléia e o balanço já mandando ver bom dia da maria bom dia tudo bem tudo bem e o pão caseiro olha já tá aí no jeito ó tá aqui o pão caseiro tá o queijo leite leite ó e um pãozinho esquentado aqui tudo no muito capricho como é que foi o amanhecer aqui no fazenda oliveira foi bom demais viu dona maria dona maria aqui tá quantos km de realidade? 86 86 caim de realidade isso e aqui o pai tá 186 daqui Manaus 500 500 né? tá quanto tempo que a senhora tá por aqui? 6 anos 6 anos e dois anos a gente trabalhando aqui atendendo o pessoal sei então tá o que aí pessoal? isso aqui é um ponto de referência aqui na BR319 e ela tem quarto para alugar ela serve café da manhã, almoço, janta e qualquer hora da madrugada na hora que o pessoal chegar e precisar a gente toma aqui para atender é isso aí né dona maria vamos gravar mais a entrada bom dia passe por aqui vem confirmar de perto restaurante fogão a lenha, comida mineira, torres milho, carne de porco, frango caipita e os demais é isso aí vocês vão perder? não, já vou aproveitar e tomar um cafezinho então é isso aí pessoal estamos saindo aqui agora da lanchonete restaurante da dona maria mineira como ela já passou informações aí do km e tudo mais aqui tem que ficar um pouco esperto que só tem só essa placa ó lanchonete restaurante fogão a lenha a gente fala maria mineira porque é a dona do restaurante ela chama maria e ela é natural de minas então fica bem despercebida essa placa aqui tem que prestar atenção é bem para achar ela e fica um pouco meio retirada ali para dentro mas ela já disse que vai fazer uma placa maior colocar uma placa mais para trás ali para indicar e aí fica melhor vale a pena é muito bem assiado, comida muito boa e pessoa muito boa muito atenciosa e é isso aí quando precisar de um apoio já chegou em realidade já faz o planejamento para parar aqui 80 a 90 km de realidade e vamos nós aqui mais uma vez na BR319 já sabemos dos desafios que nos espera e vamos aí com a graça e a proteção de Deus daqui para frente vai ter trecho bom vai ter trecho ruim e a parte que estava mais ruim aqui o ano passado era ali na toquinha que eles falam que é o trecho do meio e agora diz que está mais para frente lá perto da entrada de Manicoré e daqui lá vai ter esses pedaços aqui ou esses atoleiros mas vamos seguindo aí devagar e sempre BR319KM501 olha os piscinão que vai fazendo aí pessoal ali atrás já vinha vindo a esteira a esteira está rapando aqui jogando por meio ali está aterrando já tem um soquete ali um rolo soquete ali também que já está compactando então eles estão aí mexendo tem alguns trechos aí para trás está muito muito boa a estrada e aqui nós chegamos na fazenda dos catarino aqui é um outro ponto de apoio tem escola aqui ó tá ali as criancinhas estão ali e aqui é um ponto onde o pessoal gosta muito de parar aqui para tirar foto e aí é um lugar para parar a foto aqui porque aqui é complicado tá isso aí pessoal ó escola municipal catarina secretaria municipal de educação uma itaca km 200 vamos ver se autoriza a nós filmar aí vissão toriza onde? é de município municipal olha lá pra quem isso não vai estar ali pode ir mais cora assim só não não Então é isso aí pessoal, essa aqui é a escola Catarinos, bem na beira da estrada, na BR319. Olha os atoleiros se formando pessoal, já deu um enxugado, ontem estava bem mais liso, e esse barro aqui é daquele que cola mesmo, cola e transforma. Não estava o pneu, para a lama baixa aqui tem que arrancar. Olha o pneu desse atoleiro pessoal, a máquina já vem abrindo e esgotando a poça. Já vem rapando o barro, aí onde é que ela abriu para esgotar a poça. Tem que ir fazendo assim para ir secando. Para ir mexendo, deixar quieto e a gente está empoçado de água aí, fica toda vida aí, chove de novo. Eles vão rapando o barro aí, já vem colocando uma terra seca no lugar, rapando a beirada. Aí depois vem os outros aí, dá uma planeada, socada. É serviço para eles, hein. E assim todo ano esse trabalho aí na BR319. Até um dia que ela receber asfalto novamente. Esse dia não sei quando. Aí pessoal, a prova que esse asfalto foi bem feito. Até hoje ainda. Depois de uns 40 anos. Olha aí. E a BR tá assim, pega uns trechinhos de atoleiro, pega uns trechinhos meio joados para andar cheio de valetinha assim. Mas dá para ir de boa, tranquilo. Tem hora que pega uns trechos bons, que dá para andar mais. E assim nós vamos tocando o barco. Aí pessoal, deu uma paradinha, porque que eu achei aqui ó. Deve ser da barraca de alguém que caiu. Dá um jeito que nós acha o dono. Nem que for só de noite, a hora que for acampar. E se não for da nossa turma, tá aí. A da minha barraca já quebrou mesmo. E deixei eu filmar pop para vocês. Aí. Pegou alguma lama, mas deu uma tiradinha já um pouco no mais grosso. Não pode deixar muita lama. Principalmente na parte do motor, senão não refrigera. E o meu baú trincou aqui ó. Na impressão que ele já quebrou até. Dos dois lados. E tanto fazer força. E esse peso aqui em cima ó. Não é legal. Então é isso aí. A gasolina eu já coloquei aqui na frente ó. Vai arranhar um pouquinho a carenagem aqui. Mas fazer o que? Vamos. É melhor arranhar aqui um pouco a carenagem. E dá tudo certo que nós chega lá né. O pessoal tá pra frente. Tá um pouco agoniado. Pega esses trechos bons. Eles querem sentar o couro. Mas eu vou. Vou um pouco mais devagar pra trás. Já conheço a BR. Sei dos problemas dela. Sei do limite da pop. Tá pesada. Então vamos que vamos. O varício tá aí. Aguardando pra nós ir junto aí. Perdeu mais outra? Capaz de ser. Quer que eu marro junto aqui? Não. Não dá pra levar. Tá joia. É capaz. Tem um parado ali na frente ali. Deve ser. Deve ser o dono das varetas. E olha aí o asfalto antigo. Imagina essa BR aqui. Tudo asfalto. Nós não ia vir pra cá se divertir né. Mas pra quem mora aqui. Imagina. Tanto que já não teria desenvolvido tudo aqui. Mas tá bom. Tudo é no seu tempo né. No tempo de Deus né. Tem um companheiro parado aqui esperando. Então nós vamos perguntar pra ele. Se é dele. Vocês não acharam uma vareta de. Achou. Ufa né. Achamos. E as duas. Eu falei. Cara meu. Cadê o trem cara. É. Achamos as duas o balanço. Tá tendo uma moça pra ele. Sem dúvida. Um não. Dois até se vou ver. É um pra cada um. É. Deus abençoe. Essa aqui. Chegou tá. Chegou emendar assim ó. Ah. Na. No cair. Você acredita. Mas aí ó. Tudo certo. Não. O que acontece. É. Isso daqui. Ele soltou. O crochô. Por isso que o trem caiu pô. Ele que ontem ele veio do mesmo jeito. Não caiu nada. Pois é. Hein bolão. Porque ano passado o cara perdeu. Foi a barraca inteira. É. É. Não quis voltar pra trás. Coitado. Ah é. É. O caminhão perdido aí. Mas é da turma. Da turma. E o restaurante do gaúcho está a 7km. Onde nós vamos dar uma breve parada ali. É. 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 Mais outra carreta aí. É. 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 pr fixed." É. 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 Ó. Aproximando da próxima torre. Da quinta torre. Olha aí que bonito é o corno. Eles aterraram bastante. Alvaram bastante pedra. Se não fazer assim, pega muita umidade e eles não conseguem manter a estrada arrumada. E aqui é a terraplanagem do asfalto velho. O asfalto comeu e ficou na terra. Vê como é que era bem feita as coisas. Essa rodovia aqui foi feita pelo exército. O exército tem umas equipes de engenharia bem renomadas mesmo. Bem respeitadas. Então aqui está a quinta torre. Estação... Não dá para ler direito, mas estação repetidora. Orlando. Olha aí. Lembrando que a cada quarenta, quarenta e cinco quilômetros tem uma torre dessa. Tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Ah, tranquilo? É, tudo tranquilo. Beleza. Também, eu não vou tirar um potinho, volto já. Tá, Jóia. O garapé-buarque. 24 metros. Ponte nova. Vocês perceberam, pessoal, que aqui na BR319 quase não tem curva. E quase não tem subida e descida. Ela é uma linha reta e bem plain, né? Quando tem algum garapé assim, que às vezes ela desce e sobe, né? Mas ela é bem plain, né? Principalmente nesses trechos aí, onde a BR é ruim. Um dos motivos é isso aí, que é muito encharcado o terreno, né? Tem lugar que anda aí e dos dois lados aqui é água. Então pega muita umidade, encharca demais o terreno e... E a água, se existe um produto aí na natureza que amolece qualquer coisa, mais do que a água eu desconheço. Tá socado, tá firme. O tanto que for que bateu água, amolece. É, a água é... Ela tem suas propriedades, suas características, né? E a água é uma das coisas mais... Mais bela que Deus fez, né? Se a gente parar pra imaginar. Ela não tem parada. A turma fala, aí a água tá acabando, acabando. Eu desconcordo completamente. A água nunca vai acabar. Nunca. Ela tem o seu ciclo. Ela cai do céu, vem pra terra. Surge aqui na terra. É... A gente usa pra tomar banho, usa pra lavar roupa. Mas isso não... Não quer dizer nada. Que ela vai descer pra terra, ela vai descer lá no lençol freático, filtrada. Ela vai sair a algum outro lugar. Seja num poço, seja num rio. Essa água vai sair. Ela não para. A água foi feita pra circular. E dali ela vai correr no córrego. Do córrego alguém vai utilizar. Se não utilizar, ela vai pro mar. Pro mar. O mar nunca vai encher porque... Dali sai a evaporação. Forma nuvens. E torna a chover de novo. Então tem tudo o seu ciclo. E estamos chegando aqui no gaúcho. Aqui é um outro ponto de apoio. E olha aí. Sempre a gente passa e para por aqui. Era mais sombreada ali. Ele cortou algumas das árvores ali. E olha o jipão, hein? Rastando a tora. Fala aí, Geleia. E aí, rapaz. Como é que é a experiência de andar de ADV na BR319? Rapaz, por enquanto está bem tranquilo, né? Tranquilo, né? Tá apertando mais elas, né? Então é isso aí. Chegamos aqui no gaúcho. Posso estar aqui do restaurante do gaúcho. Achei uma sombrinha aqui. Vamos encostar por aqui. A turma velha está animada. Já estão até cozinhando ali já. Então é isso aí, pessoal. Acabamos de almoçar aqui no restaurante do gaúcho. E agora vamos seguir a estrada. E o destino de agora é... Lá na Toquinha. Toquinha da Onça. Tem a Toca da Onça e tem a Toquinha. É onde o pessoal do DENIT tem um alojamento. E eles... E eles recebem as pessoas lá, dão apoio. Então nós vamos tocar pra lá. E o tempo como é que está? O tempo já está encontrando as nuvens. Já está com cara de que logo... Logo comece a chover. E daqui pra frente... Começam os trechos já mais ruins. O ano passado o trecho pior estava aqui, ó. Aqui é... Chamado Toca da Onça. Que é uma base do DENIT também. Estava entre a Toca e a Toquinha. O pior trecho. Agora diz que está lá mais próximo da entrada de... De Manicoré. Então vamos descobrir isso aí. Onde é que está... O pior trecho da BR319. Apagou e não quis pegar? Vamos ver o que está lá. O pior trecho da BR319. Eu vou pegar... O pior trecho da BR319. E aí o cara fica meio apavorado É até que enfia o caminhonete de lá pra cá Vamos ver se ela tá vindo de Porto Velho R$150,00, tem guia R$150,00 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 Qu Courtney R$15,00 Pedro R$15,00 Minetona traçada ali E um guinchão na frente Com os pneuzão cravudo aqui É bom demais, né? É difícil ficar na atoleira Porque ela é alta Pneu com garra Traçada E, por último recurso O guincho Geralmente eles levam uma Uma haste, uma marreta Ou uma cavadeira Um motosserra, corta um pedaço de pau E enterra na estrada pra amarrar A caminhonete pra sair Caso esteja em algum atoleiro É difícil ficar preso aí Só se Algum rio aí Invadir a estrada Cortar, fazer barranco fundo Não daria pra passar, né? Firme e forte ou não? E a vizinha vai enxergar inteira Até no gelapão ou não? Vai, né? Vamos pra lá, ó Vai ver que tem aventura Aí sim, hein? Vai ver a aventura de verdade Aqui já deram uma rapada na estrada Deu uma melhorada Mas ainda tem uns buracos fundos aí Que tem que passar devagar Eu estive olhando ali E meu baú quebrou mesmo O suporte tá firme e forte Mas o baú Chacoia demais, né? A pop, ela é Curtinha E a suspensão Pequena Passa nesses buracos Porque ela passa chacoalhando tudo Branca ali de chuva É uma nuvem passageira Mas talvez atrás dessa Vem outra, né? E agora que eu Praticamente já sarei Da gripe Não quero entrar em outra, não Esperar o corpo pegar mais imunidade Mas não vinha que dava pra moiar de boa Tranquilo Tá calor No estante em seca E o pior que eu vou chegar ali Já vamos falar de coxinha Uma chuvisqueirinha desse Põe no carrapa Que não sei o que Faz parte Quem caiu aí? Rapazinha, ela está ali Apoio, eu falei Olha, ele está louco Vai entrar na lama Nessa velocidade Rapaz, eu vou fechar a mão Vai escorrer o agitivo Ele quer você É isso, né? É bom É o maior bolasco Tá atrás? Tá atrás? É claro E fora atrás vai tudo E nós é perigo É aqui atrás foi ele, pessoal Olha como é que está aqui Tem uma chuvinha de nada Isso aqui tira com quiabo Já começa a grudar barro Tem um que comprou um terreno ali O Bolanski, coitado Ele está com o pneu liso E não reparou que aqui já tinha moiado Então ele veio Entrou meio ligeiro Na hora que bateu no barro Escorregou Aqui dá para acelerar um pouco Dá para sair o barro Do pneu Quanto mais ele juntar Pior Só que onde está liso Tem que ir devagar Porque se cair Escorregar nessa pedra aqui Aí é problema Evaristo Teu pezinho de trás Está baixado Simbora A geleia A bis já travou E também O para-lama Um barro grudento demais Para-lama abaixo Vai grudando Vai virando E vai até travar Não adianta insistir Que vai para o chão mesmo Parar aqui um pouco Para frente Esperar os companheiros Vai ser pessoal Estão ali na beiradinha Que ali tem menos Desse barro colento Ela trava mesmo a roda E a bis é do para-lama Baixo Passar quanto mais passar Dentro da água Melhor para limpar os pneus Impressionante O chuvisqueiro em que deu Já fez isso tudo Criou esse lodo Grudento BR319 ao extremo Tudo no vídeo É fácil Fala aí Bola É fácil É Culpa sua Eu falei Come um prato de comida Da dona Maria Você vai ter fogo Para empurrar a moto Não vai atrás de miojo Vou comer miojo Miojo não sustenta nada Miojo um copo d'água É uma coisa só O menidão está empurrando A moto dele já faz 12 km Porque ela não está conseguindo andar Não anda Essa flop É Ficar olhando não resolve nada Vamos ajudar o companheiro É essa hora Que o barro mais gruda Deixa eu ajudar o companheiro Ali Isso aí pessoal A BV do geleta Travando Travando E como que ela é O sistema CVT Ele não está forçando muito A acelerar Porque senão vai Comer toda a correia Aí para Começa a travar Arranca o barro Vai Molhando Até Mais acho que uns 200 metros Nós atravessamos a toleira A toleira não O lugar mais liso Bora Bora Bire 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 Tchau, tchau. Olha aí como é que vai ficando de barba. Vai jogando uma água, vai amolecendo e vai soltando. Aí deu pra andar, anda um pouco ligeiro, que olha lá, os pelotas de barro que soltam. Deu pra andar um pouquinho, já vai liberando o barro. Ele vai quebrando e caindo. Olha cada pelota aí. É complicado aqui. E olha que não formou nem a toleira ainda. Mas onde tem água, vai passando água dentro e vai amolecendo o barro. Agora onde não tem, vai travando tudo. Cada parada, olha o tijolo que fica aí. Vão arrancando as motos. E agora que tá seco, é hora de ir pra moto. E agora que tá seco, é hora de ir pra moto. E agora que tá seco, é hora de ir pra moto. E agora que tá seco. e é pneu liso aqui é complicado né pneu liso e para lama baixa e aqui tá pedra rachão pessoal que eles colocam o tamanho das pedras a terra com essas pedras aí para parar de afindar para ver que os dois lados ele tem água aqui é muito úmido e aqui que mora o perigo e aí seca a estrada vai passando os carros vai a poeira vai sumindo e a terra vai sumir na poeira né que vai levantando passa ligeiro vai descobrir nessas pedra aí vai ficando aquela poaca solta aí hora que a pessoa passa vem embalado com o carro bate naquela poaca solta ela não segura o peso do carro carro afunda bate o que o cárter nessas pedras e parte o cart ali e por ali fica o carro e aqui tá umas máquinas do denite aí trabalhando aí fazendo o que pode aí para deixar br transitável o que é essa ponte alta bem alta Eu não sei o que é, mas eu não sei o que é, mas eu não sei o que é. E aí E aí E aí Veloso E aí Guarapé Caetano 42 metros a ponte E aí Vai tomar um banho aí, Gelé? Pescar Ó, começando a chuviscar de novo Fala, pescadora É isso aí, Belê E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai pescar também não? vai pescar também não é verdade é assim mesmo a lagoa na bonita é uma parada de pescador pegava alguma coisa ai, não pegaram nada só escutando o cruvãozão com o carro pula aqui no primeiro pula aqui no primeiro eles fizeram o aterro, fizeram de tudo aqui para não pegar umidade para não acontecer isso colocaram pedra, colocaram tudo mas não tem jeito né a chuva vem de cima e encontra cá de baixo a umidade se encontra e faz esses atoleiros mesmo, tem jeito né ali na frente já dá para ver outro é bem que tem essas e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto